No último assunto desse vídeo eu queria trazer para vocês a respeito do Alexandre Matos, onde também já na manhã desse sábado foi informado pelo site O Tempo que assim, o Cruzeiro estaria bem próximo de um acerto com o Alexandre Matos para a próxima temporada. Enfim, trouxe essas informações, a Rádio Tatiana também falou um pouco a respeito disso e até o momento não tem nada cravado, mas teve de acordo com as reportagens um avanço nas conversas, o que sem dúvidas é excelente. Eu nem estava tão otimista assim para a volta do Alexandre, apesar de que tinha várias gente iria cravando que ele iria vir para o Cruzeiro, eu estava com o pé atrás e assim, o Alexandre Matos não cravou porque ainda depende de algumas certas garantias do Cruzeiro para a próxima temporada para ele vir e trabalhar por aqui. O Pedro Mesquita, no caso, o responsável por captação de investimentos do Cruzeiro que trabalha na XP, foi um dos responsáveis por essa aproximação entre Cruzeiro e um perto sim, o Alexandre Matos a Raposa, justamente porque ele está muito mais atenado em relação ao projeto de Cuba Empresa e é um cara que passa confiança já que tem uma relação muito boa, até mesmo com pessoas ligadas ao Cruzeiro não é à toa que o Cruzeiro colocou na mão do Pedro Mesquita de fazer essa captação junto ao mercado. Então, acho que realmente podemos ficar bem otimistas em relação a essa volta do Alexandre Matos acho que vai ser uma excelente contratação para o Cruzeiro no ano que vem excelente mesmo, o Alexandre Matos para mim é o melhor nome no mercado atualmente e que fazendo essa função, ainda mais com o clube empresa, vai ser sensacional tenho certeza que vai dar muito certo e até o Luxemburgo na semana passada havia comentado em relação a como seria trabalhar com o novo diretor de futebol até citou o Alexandre Matos, falou que não teria problema nenhum reconheceu o mérito do Matos que já teve excelentes passagens aqui no Cruzeiro, no América também no Palmeiras, então assim, ficou bem tranquilo em relação a isso e até falou que iria trabalhar, seja com quem fosse, no caso diretor executivo de futebol porque todo mundo sabe que o Luxemburgo nessa reta final, desde quando o Rodrigo Pastano foi demitido assumiu meio que esse papel aí de ser um CEO do Cruzeiro, um diretor de futebol no caso CEO é o Paulo Assis, agora eu vou falar um pouco a respeito dele então assim, o Luxemburgo foi especulado que ele poderia fazer essa função para o ano que vem eu não acho que seria ideal porque o Cruzeiro tem que focar nos problemas dentro de campo e fora deles também tem muito mais problemas do que dentro então acho que poderia dar muito trabalho para o Luxemburgo melhor deixar ele indicando algumas contratações e fazendo avaliações tenho certeza que o Alexandre Matos e o Luxemburgo vão se dar muito bem só lembrando que o Alexandre Matos também tem uma excelente relação com o Pedro Lourenço que sem dúvidas, até se o projeto de clube empresa, por exemplo, não caminhar tenho certeza que o Pedro Lourenço ajudaria o Cruzeiro justamente por quando o Alexandre Matos está aqui na Raposa enfim, quero deixar aqui nos comentários a respeito dessa história e uma boa notícia, o Alexandre Matos bem próximo da Raposa para a próxima temporada a última ação desse vídeo é a respeito do Paulo Assis, atual CEO do Cruzeiro que falou a respeito do Transerban e confirmou ao Globosport.com uma entrevista também nesse sábado que o Cruzeiro não tem um prazo não tem uma definição de quando vai pagar o Transerban na FIFA